Eu sou de Paraná, eu sou de Paraná Vamos continuar sonhando, sempre trabalhando Vamos todos juntos, pois juntos avançamos Quanto mais a gente ama, muito mais a gente cresce Quanto mais a gente cuida, a cidade agradece Quanto mais a gente ama, muito mais a gente cresce Quanto mais a gente cuida, a cidade agradece Eu sou de Paraná, eu sou de Paraná, eu sou de Paraná Cidade conectada com o que há de bom Eu curto seus encantos sem sair do tom Nosso orgulho, nossa terra, nossa gente O clima quente com o povo que sabe ser diferente Do seu jeito de ser, de receber e de sonhar Uma cidade que tem sempre a coragem de mudar Agora com mais segurança, cuidado e atenção Uma cidade moderna, mantendo sempre a tradição Vamos continuar sonhando, sempre trabalhando Vamos todos juntos, pois juntos avançamos Quanto mais a gente ama, muito mais a gente cresce Quanto mais a gente cuida, a cidade agradece Quanto mais a gente ama, muito mais a gente cresce Quanto mais a gente cuida, a cidade agradece Eu sou de Paraná, eu sou de Paraná, eu sou de Paraná, eu sou de Paraná, eu sou de Paraná Obrigado.